As atividades da área da saúde estão paralisadas ao longo desta segunda-feira e amanhã na terça-feira. Os médicos da rede estadual fazem um protesto por melhores condições de trabalho nas unidades de saúde. Estão suspensos os exames e consultas agendados para estes dois dias. A categoria deve se reunir para definir os rumos do movimento. Há muito tempo que nós médicos vínhamos alertando ao Estado, através de reuniões que solicitamos com secretários de saúde, várias reuniões, a própria vice-governadora. Também solicitamos reunião com o governador do Estado sobre a situação caótica que vinha se apresentando. Nós estamos sem condições de trabalho, nós médicos. A estrutura física dos hospitais, tanto aqui os de Teresina como os do interior, das regionais, todos, estão com a estrutura física precaríssima, falta de insumos, aparelhagem nesses hospitais, falta de material humano. Através de inúmeras reuniões a gente tentou, até que chegou um ponto que não era mais possível, porque a situação hoje é caótica mesmo. É uma situação que apresenta risco para nós médicos e para a população.